e salve salve galera o fim de tarde maravilhoso e vocês podem notar hoje eu estou aqui galera num pedacinho de terra que a gente adquiriu graças a deus aí bastante esforço aí e mais pra frente a gente vai apresentar para vocês e a região que a gente que a gente comprou galera é riquíssima em cataceto nossa é um espetáculo já a gente vai fazer um vídeo completo para vocês vamos dar uma limpeza no local primeiro tá ok a gente veio hoje já começar a fazer a cerca e nos deparamos gente olha como ele já está florido a gente vai estar mostrando aí para vocês já fiz fizemos bastante vídeo aí desse cataceto aí gente e mas todos que a gente filmou era uma cor verde com pigmento marrom quem acompanha a gente aí há mais tempo aí já já está mais habituado aí ok esse daqui galera é totalmente diferente eu já tinha até informado para vocês em vídeos anteriores que aqui a gente tinha um que era ver totalmente verde mas já havia tempo que eu não via dele gente olha para vocês verem que espetáculo gente olha maravilhoso olha só para vocês verem olha lindíssimo 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 ele está numa árvore bastante alta galera aí o que dificulta um pouquinho mas a gente vai conseguir mostrar para vocês uma flor bem dura galera olha bem dura mesmo para vocês verem nota-se que é um cataceto agora não vou saber especificá-lo corretamente para vocês mas é um belo exemplar de cataceto olha lindíssimo lindíssimo gente as flores deles são bem duras olha bem dura mesmo não são frágeis como é o de costume das orquídeas tem uma textura mais rígida lindíssimo gente lindíssimo esse é bem diferente mesmo olha que espetáculo magnífico magnífico gente magnífico olha para vocês verem espero que vocês tenham gostado aí desculpem aí às vezes o vídeo pode não ficar um muito perfeito gente mas é por causa aqui olha para vocês verem a gente está bem alto olha está vendo mas com essa imagem aí a gente vai se despedindo aí galera que vocês possam ter aí uma ótima tarde um ótimo começo de semana e fiquem com Deus tá ok um ótimo começo de semana